A China está apoiando a Rússia em meio ao conflito na Ucrânia. José Miguel, encarnação de Macau, nos traz mais detalhes. Bom dia, Brasil. São duas visões diferentes do mundo, em que a China tem aqui um papel muito importante enquanto mediador, uma vez que já nos idos anos 90, a China e a Rússia assinaram um acordo para a decoapração militar, em que se a Rússia ou a China fossem atacados por forças estrangeiras, ambos os países se auxiliavam. Há algumas notícias que dão conta de que poderá haver aqui alguma tensão entre a China e a Rússia, por causa deste conflito, nomeadamente porque os Jogos Olímpicos de Pequim estão à porta e uma agressão, quer da NATO, quer da Rússia, a ambos os lados poderia prejudicar os Jogos Olímpicos de Pequim, que são, como se sabe, uma das formas também dos países fazerem diplomacia. Pequim, o Governo Central da República, por lá da China, já veio desmentir que há aqui um mal-estar, apoiando o Presidente Xi Jinping com toda a força as pretensões do Presidente Putin, de manter a Ucrânia mais ligada à Rússia e assim não entrar ou integrar a NATO. De Macau, José Miguel Encarnação para o Canção Nova Notícias.